As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, do segundo semestre de 2021, começaram na última terça-feira, dia 27. Candidatos interessados podem efetuar a inscrição por meio do portal do programa até a próxima sexta-feira, dia 30. Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2012, podem pleitear uma bolsa do programa de financiamento deste ano. Os alunos devem ter nota mínima de 450 pontos e a nota superior a zero na redação do exame. O FIES tem por objetivo conceder o financiamento a estudantes do curso superior particular, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação e ofertados por instituições aderentes ao programa.